Música Candidato Presidente da República, irá dever, até na língua portuguesa. Presidente da Comissão Nacional Eleição, José Belo Hateten, candidato Presidente da República, se irá precisar, até na língua portuguesa, no dar líng oficial, tamba se chefe Estado e a competência ao serviço nível internacional. José Belo afirma, debate usar língu portuguesa, laosba pergunta hoto-hoto, mas be unico pergunta idedeit, nebe halau nanes ona cada tinan lima e a campanha eleição presidencial. Lider órgão eleitoral nesublinha, CNE calcula se for duração tempo horas hat, ato halau debate o candidato naisa nuloresin, nebe se compete i eleição presidencial tinangne. Ia tetu no nosso portuguesa, tamo nem a que ia debate na laos usa portuguesa, mas be, pelo menos, pergunta ida, ita se hato o portuguesa, e respostamos o portuguesa. Tamba presidente laos de Tia Timor, mas be, presidente se representa Ita Barai Liur, nebe halau nane, sai da maita halau nane, nessa introduz-se na língua oficial, e reuso para o candidato Sira, Sirao Tutu Compera, e danei momento importante para Sira, para tupela expressa o portuguesa. No debate da Lula, liu barra, nessa tempo, Sr. Luol, Sr. Tauro Mataroco, é debate portuguesa e a tiana, só que ita se dá o que abertua, e tá no endanei, porque tem mais be, preocupação é positiva, e, quando é, está halau, halau mozo, o moderador, o parte, o tonto, e, da sentido, Ita Nesu Centeno, na Bacira, tamba, candidato Barai, que, talvez, é halau da Lula, da Lula, da Lula, e, também, Ita Nesu Centeno, e, completando a Sirao Tutu Compera, e, durante, dia 2, dia 16, Ita Nesu Centeno. Ia Sorin Seluk, chefe bancada junto Olinda Guterres contra a decisão Sirene, ato debate roliam portuguesa, tamba dificulta povo a eleba, ato compreende programa kandidato Sirenean. Hau, lobo a Sireneba, a Hanoi, diak, mais be, Sirene precisa, Hanoi, catar povo timor, né, lá o 100%, qual é a lia em portuguesa. Perguntas, mas, né, será que o povo rototo atenei lia em portuguesa? Será que o povo a eleba Sirene compreende, boate, né, candidato Sirene, qual é a debate, né? Informação, né, Sirene, transmite durante o debate, né, minha audiência, mas, povo, ou, ato transmite, pra ser, não sei, mas, sei, compreende informação, né, fos aí, ia debater, né. Será que Itaquali, é, matene, xira, né, atenei lia em portuguesa, né? Atu, anui, anui, né, na los, informação, né, povo tem, catene, tamba, né, tem que transmitir informação durante o debate, qual é a teto, mac, diak, liu. Tuir calendário húsi comissão nacional eleição, companhia eleitoral, bacandidato presidente república, sei hahu ihalorongrua, toloron sanuluresinen fulan março, no eleição presidencial, sei realiza ihalorong sanuluresincia fulan março tinangné. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, Giamen.